Olá, bom dia pra você! Os transtornos de ansiedade aparecem quando existe um estado emocional de apreensão ou a expectativa de que algo ruim aconteça. Eles são acompanhados por várias reações físicas e mentais. Existem diferentes transtornos de ansiedade, como síndrome do pânico, a fobia social ou o transtorno obsessivo-convulsivo. E é comum que uma pessoa apresente sintomas de mais de um tipo de transtorno de ansiedade junto com outros problemas, como a depressão. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre psiquiatria e transtornos de ansiedade. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e envie suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal cemais.com.br barra pronto atendimento. Pra conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Luiz Vicente Figueira de Melo, psiquiatra e supervisor do programa de transtornos de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço a vocês. Um bom dia. Bom dia. Olha, em algum ou alguns momentos da vida, todos nós passamos por situações de ansiedade, desânimo, tristeza. Mas quando esses sentimentos são exagerados e começam a interferir no prazer de viver, o problema se torna uma doença que precisa ser tratada. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode sofrer um transtorno de ansiedade. Muitas vezes, quem é acometido nem sabe que é portador de uma doença e, portanto, nem procura tratamento. É importante, para compreender os transtornos ansiosos, entender o que é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal que faz parte da vida de todos nós e só passa a ser patológica quando escapa do nosso controle e prejudica o nosso dia a dia. É muito comum um indivíduo apresentar mais de uma dessas enfermidades. A isso, dá-se o nome de comorbidade. Ou seja, uma mesma pessoa pode ser portadora de distúrbios diferentes. Dentre eles, fobia social e outras fobias, transtorno do pânico, ansiedade generalizada e ainda crises de depressão. Daí a importância de um paciente ser avaliado por um profissional da área. Só o médico é capaz de diagnosticar adequadamente cada uma das doenças para estabelecer o tratamento correto. Uma crise de pânico pode acometer uma pessoa até várias vezes no mesmo dia e pode acontecer em qualquer lugar ou situação. O impacto na qualidade de vida do portador de transtorno do pânico pode ser tamanho a ponto de aprisionar uma pessoa em casa por longo tempo. Portanto, lembre-se, é preciso que tanto o paciente quanto os familiares relatem todos os detalhes ao médico. Doutor Luiz Vicente, como perceber esses sinais de alerta que diferenciam uma ansiedade comum do dia a dia com um problema que pode ser mais grave? A ansiedade comum é pontual, quer dizer, nós temos momentos de ansiedade em determinadas situações de vida. Uma entrevista, alguma coisa do tipo um emprego novo, situações de trânsito. Mas passando aquele momento, a ansiedade diminui e ela não provoca sintomas importantes. Que uma ansiedade maior, que já é considerada uma ansiedade patológica, ela começa a dar sintomas chamados sintomas autonômicos. Taquicardia, sudorese, uma sensação de mal-estar muito grande, onde a pessoa se sente com algum problema diferente. O aspecto psíquico da ansiedade é muito importante também, ela fica muito preocupada com aquele fato. Ou isso se repete durante dias ou até anos. Dependendo do tipo de ansiedade, ela vai ter uma manifestação particular de sintomas. Sim. E às vezes é possível, assim, acontecer de a gente confundir, quer dizer, um quadro de ansiedade com um problema físico que a gente possa estar sentindo? Sim. Existem quadros ansiosos que começam, por exemplo, com uma gastrite. Sim. Existem quadros ansiosos que começam com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, né? Ou uma tensão muscular, né? Se isso persiste, né? Você deve procurar primeiro um clínico geral, avaliar a sua questão clínica, né? E posteriormente, com a orientação dele, talvez procurar um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo de um grupo de sintomas que ele venha a ter. Entendi. Na sua opinião, doutor, existe ainda, vamos dizer, um certo preconceito sobre essa questão? As pessoas ainda relutam em procurar um psiquiatra para tratamento? Relutam e muitas delas passam anos tendo crises de ansiedade sem procurar um tratamento, não só um psiquiatra, mas um tratamento na esfera de saúde mental. É muito comum as pessoas procurarem clínico geral, neurologista e outros especialistas, antes de chegar a um psiquiatra, porque geralmente são encaminhadas por outros colegas ou pela família, que começa a sentir algumas diferenças nessas pessoas. Em relação aos medicamentos, que com certeza a gente vai ter perguntas sobre isso. Os medicamentos, as pessoas acabam tendo esse preconceito também em função do medo da dependência deles. Todos eles provocam essa dependência? Existe uma confusão em termos de conceitos de medicamentos, né? Os medicamentos que nós usamos hoje para depressão e ansiedade não levam à dependência. Agora, os tranquilizantes, que são remédios que às vezes são associados no tratamento, podem levar à dependência quando não bem manuseados pelo médico. Então, o que acontece? Ficou um estigma do famoso diazepam, né? Sim. Que é um remédio que começou na década de 50, 60 e as pessoas tomavam muito diazepam na época, né? Porque não existiam esses antidepressivos que começaram na década de 80, né? Sim. Então, a partir da década de 80, o uso dos antidepressivos que não levam à dependência melhoraram todos esses quadros ansiosos, mas ficou um estigma do tranquilizante. Por que também? Porque o tranquilizante, ele dá um bem-estar imediato. Sim. Então, você está muito tenso no trânsito, você pega no seu bolso um tranquilizante, toma e daí meia hora você melhora. Porém, ele não trata o problema, né? Ele não interfere com essas ligações neuronais, esses receptores, que ao longo do tempo vão melhorar com os antidepressivos que levam mais tempo, de três a quatro semanas, para começar a ter um efeito maior. Entendi. E antes da gente iniciar as perguntas, todo antidepressivo, todo remédio antidepressivo, ele é ansiolítico também ou não? Não. Alguns antidepressivos são ansiolíticos, né? A maioria deles interfere na ansiedade pelo mesmo mecanismo que causa a depressão, que são alterações de metabolização de substâncias cerebrais, como a serotonina e o cortisol. São duas substâncias que interferem, vamos dizer, com a depressão, causam depressão ou ansiedade. E esses remédios, interferindo nessas mecanismos, eles vão melhorar também a ansiedade. Porém, nem todos antidepressivos podem agir na ansiedade. Entendi. Olha, a Rosana Sintra é de São Paulo, ela diz o seguinte, eu sempre critiquei, é justamente esse assunto que a gente estava tendo, eu sempre critiquei quem usa medicamentos contra a depressão. É verdade que eles provocam dependência? Existe uma outra forma de tratamento? Então, a gente podia pegar por aí, né, doutora? Existe uma outra forma de cuidar da depressão sem o uso de medicamentos? Olha, depressão diagnosticada pela Classificação Internacional de Doenças Mentais não pode ser tratada apenas por psicoterapia ou outros tratamentos, né? Que sejam os tratamentos alternativos ou terapias de apoio. Quando é depressão diagnosticada, com todos os sintomas clássicos de depressão, deve-se usar os antidepressivos. Porém, junto com os antidepressivos, deve-se também submeter-se à terapia psicodinâmica, que nós chamamos, ou psicoterapia comportamental, cognitiva. São alguns tipos de psicoterapia que vão ajudar muito o paciente a se recuperar e entender o mecanismo daquilo que ele está sofrendo. Olha, a Maria Sebastiana mandou uma pergunta por e-mail. Ela diz, eu tenho 60 anos, moro com o meu irmão, de 56. Eu estou preocupada porque ele vive deitado, dia e noite. Ele tem medo de sair de casa e também dos amigos e parentes que vêm nos visitar. Ele chega a não falar com nossos irmãos. Às vezes, ele fica dias sem comer, só aceita o café da manhã. Eu já me ofereci várias vezes para acompanhá-lo ao médico, mas ele não aceita por não confiar em mim. Como eu devo agir? O que pode ser? Ele não é agressivo. Mas será que um dia ele pode ficar agressivo, doutor? Não. Isso da agressividade nem sempre ocorre na depressão. Geralmente, a depressão dá esses sintomas. A anedonia, que seria um sintoma muito importante, que é a falta de prazer de viver, de fazer as coisas que dão prazer nas pessoas. A falta de energia para poder fazer as coisas normais do cotidiano. A falta de pensamentos positivos. Pelo contrário, os pensamentos são sempre pessimistas. Tudo vai dar errado, eu não vou conseguir. E esse estado de ficar na cama mais tempo, ou não levantar, ou dormir mal, e depois ficar durante o dia preso à sua casa. E o medo é um sintoma muito comum da depressão. Então, esse quadro que foi descrito, ele deve ser levado a um médico para avaliar o que está acontecendo. Evidentemente, provavelmente, pode ser um quadro depressivo. Agora, os quadros depressivos, eles acontecem mais entre 28, 30 e 50 anos de idade. Eles começam até alguns na adolescência. 50% desses casos ocorrem entre 20 e 50 anos. E depois dos 50 anos, eles diminuem a incidência, o aparecimento de novos casos. No entanto, esses pacientes que têm uma depressão após os 50 anos, eles devem ser avaliados também no aspecto neurológico. Porque existem doenças que tendem para uma demência, como Alzheimer, por exemplo, que dá alguns sinais depressivos antes de aparecer a doença propriamente dita. Então, é importante fazer uma avaliação neurológica e psiquiátrica para ver o diagnóstico. Ela conta que tem dificuldade de levá-lo ao médico, mas isso vai ter que acontecer de alguma maneira, não é isso, doutor? É. A família, geralmente, é muito importante no sentido de levar esse paciente. O primeiro passo, talvez seja o melhor, seria procurar um clínico geral, né? Faz todos os exames, avaliação geral, e aí ele vai orientar esse paciente, que muitas vezes, por preconceito, os pacientes não querem ir ao psiquiatra na primeira consulta. Entendi. Olha, o Joelson Lima é de Campinas, ele mandou uma pergunta pelo portal CEMAS. Quando eu leio, eu sinto muita sonolência e também ando muito desanimado e desmotivado para a vida. Eu tenho 42 anos. O que eu posso fazer? É um quadro, pode ser um quadro também de depressão, doutor? Pode ser, porque quando a depressão começa a atingir as pessoas, existe uma dificuldade de concentração, né? Então, as pessoas não conseguem, às vezes, ler um texto até o final. E essa dificuldade de concentração e perda de energia, em geral, levam elas a ter esse desânimo com, não só a leitura, com outras coisas também. Então, há uma suspeita aí. Porque depressão é um grupo de sintomas, né? Quer dizer, você não pode diagnosticar uma depressão apenas com um distúrbio do sono, por exemplo. Ah, eu não durmo bem. É depressão? Não sei, né? Ah, eu não estou comendo bem. Tem pessoas que têm uma inapetência na depressão, que perdem vários quilos em dois, três meses, né? Então, nós precisamos ter aquele conjunto de sintomas, que é inapetência, distúrbio do sono, medo, né? Pensamentos negativos. Então, um grupo de sintomas que vão diagnosticar realmente uma depressão, doença, porque poderia ser uma tristeza, né? Tem pessoas que passam por períodos na vida que elas têm tristeza. Agora, a diferença entre tristeza e depressão, ela é o tempo que acomete a pessoa. Geralmente, a pessoa perde um parente, tem um evento negativo na vida, ocorre uma tristeza ou um luto que dura entre seis meses e um ano, mas geralmente os fatos do cotidiano são resolvidos, são processados na mente em torno de dois, três meses, né? Agora, se a pessoa, é muito comum, por exemplo, nós temos exemplos de pacientes que falam, olha, eu perdi meu marido, estou muito triste, mas quando você perdeu seu marido? Ah, faz dez anos, né? Então, existe essa permanência de sintomas durante muitos anos e muitas vezes as pessoas atribuem a um fato, né? Que ocorreu e não é, porque a depressão é biológica. Ela é 50% genética e 50% biológica, de origem funcional cerebral. Rafael Araújo mandou uma pergunta pelo Twitter, ele diz, a ansiedade pode fazer com que a gente passe a comer com mais frequência? A gente acabou de falar sobre a alimentação aqui. Exato. Existem quadros de ansiedade que estão associados à compulsividade alimentar. Então, as pessoas ficam ansiosas e aumentam a compulsividade alimentar, que é comer quantidades maiores, comer todas as horas. Então, a ansiedade interfere, sim, no aspecto da forma de se alimentar. E tem pessoas que têm ansiedade crônica, né? Que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. São muito ansiosas, muito preocupadas com aquilo que vai acontecer no dia a dia. E elas, às vezes, ingerem mais alimentos por esses motivos para aliviar um pouquinho aquele momento. A Thelma Lima diz que tem problemas de roer as unhas, né? E ela pergunta, ela sente um prazer, uma calma e tranquilidade que ela não sente em nenhum outro momento. E ela diz que quando ela está desempregada, sempre ela fica nessa questão. O que ela pode fazer? É um quadro de ansiedade, doutor? Roer as unhas, na realidade, é um quadro que entra em outra classificação. Chama-se transtorno do impulso. O transtorno do impulso, traduzido, falando em inglês, é skin picking, que a pessoa gosta de roer as unhas, escarificar um pouco as feridas, aquela feridinha que ela costuma tirar a casquinha, tirar cabelos, às vezes, um pouquinho. É um transtorno classificado como do impulso, que aumenta com a ansiedade, né? Então, a ansiedade muito intensa aumenta o roer unhas ou tirar pelinhas, né? Seria o skin picking, né? Que é um outro tipo de tratamento, né? Que nós usamos, que é um tratamento tanto medicamentoso quanto comportamental. E de difícil remissão, né? Mas se você aliviar a ansiedade do paciente e tratá-lo de forma comportamental, quer dizer, tem toda uma orientação de comportamento, ele pode melhorar. Úrsula mandou um e-mail pra gente, diz que tem 69 anos e, além do antidepressivo, ela toma um Lexotan toda noite, há vários anos. Esse remédio provoca falha na memória recente? Sim. Todos os benzodiazepínicos, né? Que é o diazepam, o Lexotan, o clonazepam, são remédios que inibem o sistema gabaérgico, que é um sistema que está relacionado também com a memória. Então, se você usa esses medicamentos durante vários anos, você pode ter uma diminuição do processamento de memória. Por isso que nós orientamos as pessoas a tomarem tranquilizantes ou em períodos curtos, ou se necessário, no momento de crise, né? E não prolongar o uso durante mais que seis meses, três meses, aí vai depender de cada paciente. Porque eles interferem com a memória, sim, com o processamento. Só que é muito comum nós vermos as pessoas começarem a tratar com o antidepressivo e um tranquilizante. E elas acabam ficando dependentes desses tranquilizantes, porque eles dão um bem-estar muito grande e imediato, né? Então, o ideal é você ir retirando esses remédios e só ficar com os antidepressivos. Muito importante essa diferença que você colocou em relação aos antidepressivos. Olha, a Lúcia dos Santos, ainda sob medicamentos, ela gostaria de saber qual o efeito que é fluoxetina. Fluoxetina. Então, ela quer saber qual o efeito que ela produz no organismo. Ela tem medo que o filho dela, que usa já durante um ano, que ele fique viciado nisso, nesse medicamento. A médica diz que ele precisa tomar durante mais um ano. É, a fluoxetina é um antidepressivo. É o antigo, vamos dizer, o antidepressivo moderno que lançou uma diferença no tratamento psiquiátrico, nos anos 75, nos anos 80. Esse antidepressivo, ele não leva dependência. Isso é muito importante que as pessoas saibam disso. E ele pode ser tomado a vida toda, se necessário. A pessoa pode tomar 10, 20, 30 anos. Aí vai depender da gravidade do quadro clínico. Porque nós dividimos em três gravidades de uma maneira geral. Tanto a ansiedade quanto a depressão. Seria o moderado, o leve e o grave. Os quadros moderados, eles geralmente têm uma necessidade de medicamento durante alguns anos. Os graves a vida toda. E os leves por períodos de crise. Então, pessoas que têm, por exemplo, um quadro depressivo leve, melhoram muito com a fluoxetina, por exemplo, em torno de um a dois anos de tratamento. Aí pode se reduzir paulatinamente. E se a pessoa não tiver novamente essa depressão, ela pode até ficar sem o remédio. Se ela tiver mais que duas recaídas, ela vai ter que usar esses remédios durante muitos anos. O Edilson Pedro mandou um e-mail e ele diz eu estou fazendo uma monografia de trabalho, de final de curso, de graduação, e eu sinto uma grande dificuldade de falta de foco na escrita do trabalho. Eu nunca tinha passado por isso desse jeito. Isso pode significar algum distúrbio? O que eu devo fazer? Nesse caso, a primeira coisa é avaliar o sono. Porque pessoas que estão terminando faculdade ou que estão fazendo pós-graduação dormem mal por preocupação e por falta de horário de sono. Então, um dos problemas de memória, quando você não tem outros sintomas associados, é falta de sono adequado. Então, é muito comum os estudantes terem essa fase de desconcentração, falta de concentração. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é avaliar o número de horas de sono que ele tem e a qualidade do seu sono. Porque as pessoas ansiosas também, às vezes, dormem mal porque não têm uma qualidade de sono. Elas interferem nos ciclos do sono, que são muito importantes para a recuperação da memória. Inclusive, a memória, hoje, se sabe que ela é processada no sonho. No sonho. É no sonho. Então, as pessoas que têm em torno de 20 minutos, 4 vezes à noite, 20 minutos de sonho, elas processam mais as suas memórias diurnas. Se elas atropelam essas fases, elas têm uma menor memória no dia seguinte ou sentem essas dificuldades. Muito interessante. Olha, a Nelma Barbosa é de Passos de Minas. Eu tenho 41 anos, eu sinto muito medo de ter alguma doença ruim. Eu tenho medo de morrer. Eu fiz exames, o resultado foi negativo, mas o meu médico me disse para procurar um psiquiatra porque eu posso estar com síndrome do pânico. Pode ser isso mesmo ou é depressão? Qual que é a diferença, hein, doutor? Síndrome do pânico e depressão? A diferença, vamos dizer, principal do pânico é que são crises agudas que a pessoa tem, o pânico, ela começa, por exemplo, a sentir taquicardia, falta de ar, tremores. São crises que vão de 15 a 30 minutos e a pessoa corre para o pronto-socorro, acha que vai morrer, é um dos sintomas, acha que vai perder o controle sobre o seu corpo. Então, são crises o quê? Agudas, podem ser frequentes, mais de uma diária, pode ser uma por mês ou uma por semana. Isso é chamado transtorno de pânico e as pessoas começam a ter medo de sair de casa e ter uma nova crise. O que é diferente da depressão? Na depressão, a pessoa não tem o medo de morrer, muitas vezes a pessoa quer morrer, né? Então, na realidade, existe uma diferença entre, vamos dizer, o contínuo, né? A depressão é uma doença contínua, ela é longa, ela é diária e não é em crises. Agora, tem pessoas que têm pânico e depressão, né? É muito comum as pessoas começarem com crises de pânico, né? E não conseguirem trabalhar, não conseguirem ter suas atividades e por isso elas passam a entrar num quadro depressivo secundário. E tem outras pessoas que têm uma depressão longa, arrastada, não tratada e que leva a crises de pânico. Então, são doenças que a comorbidade, quer dizer, o que existe entre as duas, em torno de 70% dos transtornos de pânico, das pessoas que têm pânico, vão ter um episódio depressivo. Muito bem, nós já vamos. Nós estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é psiquiatria e transtornos de ansiedade. Quem está tirando suas dúvidas é o doutor Luiz Vicente Figueira de Melo, coordenador, supervisor do programa de transtornos de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, a Janaína Silva mandou uma pergunta pelo Face, ela diz, eu me irrito com tudo, choro por nada. Como saber se eu tenho depressão? A irritabilidade é um dos sintomas da depressão. As pessoas muito descontentes cronicamente e muito irritadas podem estar sofrendo de depressão. É muito comum as pessoas não perceberem porque existe o início da depressão, que são sintomas pequenos ou isolados que depois vão aumentando. Agora, choro frequente, dificuldade em fazer suas atividades diárias, as pensamentos que voltam sempre negativos. Esse tipo de sintoma pode ser uma depressão. A Marta de São José do Rio Preto pede para que você fale um pouco sobre esquizofrenia, doutor. Sim. Esquizofrenia é uma doença completamente diferente de ansiedade. É uma doença que geralmente ocorre em torno de 30 anos de idade ou menos, podendo começar na infância. E a pessoa apresenta transformações na interpretação da realidade. Então nós chamamos isso de delírios, pessoas que acham que estão acontecendo algumas coisas que não estão e persistem nessas ideias. Isso é uma falta de crítica. Por exemplo, ela acha que o vizinho está perseguindo ela porque ela parou o carro na frente da garagem do vizinho. Só que isso permanece. E todas as pessoas tentam demovê-la dessa ideia. Não, mas o vizinho já veio aqui, já conversou com você, falou que não tem problema. Mas ela começa a desenvolver um delírio. Isso é delírio. É fora da realidade. É uma esquizofrenia que começa crônica. Muito interessante. Tivemos uma aula muito importante, interessante sobre a ansiedade e os transtornos aí todos psicológicos. Quem veio aqui hoje foi o Luiz Vicente Figueira de Melo. Ele é supervisor do programa de transtornos de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, foi um prazer recebê-lo. A nossa conversa foi muito legal. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês. Respondemos aí várias perguntas, tiramos muitas dúvidas. Muita gente mandou suas questões. Obrigada. Obrigado. Bom dia. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta em outro horário. Uma e meia da tarde. O nosso assunto será dermatologia. Você pode enviar suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura. Preste atenção, hein? cemais.com.br barra pronto atendimento. Hoje eu acertei. Bom dia. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto